Então, coisas que vão precisar, um chapéu, tesoura, fita, enfeites, cola quente, fita métrica e isqueiro. Pronto, então basicamente eu comprei este chapéu no fim de semana, no entanto eu não gosto muito aqui disto. Então, vou começar por retirar isto aqui, ele estava preso aqui, é só um bocadinho de cola. Pronto, vou retirar aqui a colinha, que eu tiro ainda mais, se conseguir. Então agora o que eu vou fazer, o que eu vou fazer agora é medir para saber qual é o tamanho da fita que eu vou precisar. Neste caso, cerca de 60 centímetros, vou pegar na fita. E vou, então, aqui, medir para o que eu preciso. E agora, só para impedir que ela se desfaça toda, vou só endireitar aqui a mais um bocadinho. Vou colocar aqui só uma pontinha, uma coisinha mesmo, assim, de nada. E vou colocar a fita. Vou fazer um bocadinho de pressão. Pronto, e agora é só colocar à volta e voltar a prender. Para ficar mais bonitinho, o que eu vou fazer é, vou dobrar aqui esta ponta, assim, vamos ver, vai sobrepor na mesma. E vou pôr um bocadinho aqui. E agora... Pronto, agora podem escolher o efeito que quiserem. Eu vou optar por este laço super fofinho que fiz no outro dia. Se quiserem ver o tutorial para fazer um laço assim, todo bonitinho, vejam o meu canal, porque este tutorial já está online. É só colocar um pouco de cola quente também, e aplicar aqui. Pronto, super, super fácil. No entanto, para mim isto ainda não chega. Já está preso. Quero acrescentar aqui um detalhezinho super fofo de Disney. Então vou usar aqui, no laço, este enfeito que comprei há uns dias. Colar aqui no chacalinho. Aqui vou fazer bastante pressão para ter a certeza de que fica tudo super bem coladinho. E pronto, malta. O chapéu está prontinho. É muito, muito simples personalizar um chapéu assim, e podem fazer a vosso gosto, e assim não é preciso gastar um monte de dinheiro. Quando partar desta fita, ou deste brilhante, a única coisa que eu preciso de fazer, vai ser cortar, ou arrancar aqui para retirar a cola quente, e substituir. E pronto, tenho um chapéu para todas as ocasiões, e já estou prontinha para o verão. Pronto, malta. Como podem ver, é um processo super, super simples de criar, e podem aqui reciclar uma série de materiais que têm em casa de forma simples, e assim, ter o chapéu personalizado, sempre que vos apetecer, ou que mudarem de gostos. Se quiserem ver mais tutoriais, assim, super simples e básicos, deixem nos comentários o que é que gostariam de saber, para eu poder preparar para vocês também. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, e se quiserem ajudar com os meus projetos, têm todos os links aqui em baixo na descrição. Não se esqueçam de carregar no sininho, para receber as notificações nos vossos e-mails, sempre que eu fizer upload um novo vídeo, que agora eu me estou a portar super, super bem, e está a sair todas as semanas. Tchau pessoal, espero ver as vossas opiniões e ideias aqui nos comentários. Até a próxima!